O cara tem o shape, dono de academia, prêmio de competição de fisiculturismo, mas como falta um papel dizendo que ele sabe o que faz, então não pode. Ô Lobinho, uma das pessoas que é considerada um dos maiores filósofos não pôde dar aula de filosofia, o Nietzsche. O Nietzsche não era considerado filósofo porque ele não tinha um diploma. Podem pesquisar aí. O Nietzsche não pôde dar aula de educação física. O Nietzsche não pôde dar aula de filosofia porque ele não tinha diploma de filósofo. Hoje, os filósofos estudam ele. O Olavo de Carvalho é mais do que isso, senhor Eloy, senhores ouvintes. Olavo de Carvalho. Quando você digita Olavo de Carvalho hoje, teórico de conspiração do sistema de direito, ensaísta, polemista, influenciador digital, ideólogo brasileiro, que também atua como jornalista, escritor e astrólogo. Ninguém botou filósofo aqui. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Não botaram que ele é filósofo, só isso. Sendo que ele estudou tanto o material do Jung, ele estudou Freud, montou as 12 camadas da personalidade. Não, mas aí eu tô falando além da política, o João Cude Micro-Ondas. Além disso aí, além disso aí que você tá falando, gente, ele realmente fez trabalho, o Olavo de Carvalho fez trabalho filosófico. Vocês conhecem o lado dele político. Tá bom. Mas além desse lado político, se você não quiser, se você não quiser ver esse lado político, ele tem coisa real, ele tem coisa de filosofia. Inclusive, Mauro Hoffman, tudo bem, você pode não ler a Wikipedia, mas você, Mauro Hoffman, não acha um absurdo você digitar Olavo de Carvalho e aparecer isso que você viu aí? No Google? Você não acha que é um pouco absurdo? Eu acho. Bastante absurdo. Ele era o maior filósofo vivo? É possível. Mas só cai entre nós, vai, Matheus. Hoje, pra você ser o maior filósofo, não tá tão difícil assim, vai. Cai entre nós. Apesar que aquela... O povo fala muito. Muito mesmo. Que aquela Helena, do Nova Acrópole, diz que é muito boa também, né? Helena o nome dela? Nova Acrópole. Lúcia Helena. Diz que essa Lúcia Helena é braba também.